E você vê, que liberta em carcerados das prisões Mas a história mãe de filhos, restaura a alma do rei E dilata o amor dos corações Que da vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou um voo sobre o mar e aos mudos fez falar Paralíticos e coxos fez andar Fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você O meu Deus do impossível 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 É o mesmo hoje e sempre há de ser